Bom dia, boa tarde e boa noite, meus camaradas e minhas camaradas. 2023 está marcando o retorno do FocaCast, o seu programa voltado para arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que nós vamos descobrir, desvendar, entender. Eu sou Andrew Alves e juntamente com o Bruno Silva e nosso novo camarada, que o Bruno, aliás, já vai apresentar, nós vamos explorar temas e universos riquíssimos em um papo semanal, aqui no seu Tocador Favorito. É isso aí, galera. Depois de um hiato aí de muitos meses, uma procrastinação, uma síndrome de burnout aí muito louca, de fazer muitas coisas, a gente está tentando voltar, porque 2023, cara, esse é o ano do FocaNosNerds, do FocaCast. E a gente convidou um camarada nosso aqui, um amigo de longa data, o novo símbolo do homem calvo, uma nova liderança para os calvos que precisam de uma boa representatividade aí, nosso grande amigo Gabriel Carneiro. E aí, galera, tudo bem? Bom, só mais um calvo no mundo, mais um jornalista nessa transmissão, e mais um que tenta entender de alguma coisa, né? Então eu vou tentar sair contribuindo com o papo dessas focas. Com certeza. Foca também, né? Pode ser. Um foca legítimo, por sinal, né? E a gente, nesse papo semanal aqui, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, né? Antes, a gente trazia convidados para serem entrevistados, e agora, nesse papo semanal que a gente está propondo para esse ano, né? A gente vai trazer alguns assuntos para debater aqui, para conversar, né? Dialogar. E a gente espera que você nos acompanhe aí nessa nova jornada, ou rejornada, mas enfim. E hoje, a gente vai trazer aqui cada um tema, e a gente vai não esmiuçar a fundo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, e aí cada um vai comentar sobre o assunto do outro, enfim. Vocês vão entender um pouquinho a dinâmica. Isso, só para deixar claro, não faz com que a gente, no futuro, traga convidados, tá? A gente pretende, sim, ter convidados especiais para a gente entrevistar e conversar. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai, então, nós três aqui, os três focas, também focas mosqueteiros, a gente vai falar aqui, então, sobre assuntos aleatórios, que cada um vai trazer. Eu vou começar aqui hoje falando sobre algo que eu estou aguardando, assim, desde que foi anunciado, eu estou muito curioso para ver, tá? E eu não sei qual que vai ser a dinâmica aqui, se eu falo primeiro e eles comentam, e depois eu trago com mais detalhes, mas enfim. Não tem roteiro, não tem roteiro. A gente vai com... Tudo no improviso, vamos improvisar. Uma musiquinha que eu não lembro de onde eu vi, mas enfim. O que eu vou falar aqui hoje é sobre The Last of Us, sim, a série que talvez seja a série que vai trazer aquela... vai quebrar aquela maldição dos jogos adaptados para live action. E eu acho que esse é o momento. Chegou o momento e eu acho que The Last vai ser, então, o felizado que vai acabar com essa maldição. Então, assim, a série... a gente está gravando esse nosso episódio aqui numa quarta-feira. A série estreia no domingo, dia 15. É provável que esse episódio saia antes, né? Se tudo correr bem, se o universo conspirar ao nosso favor, esse episódio vai sair antes, então você vai ter aí uma prévia do que a gente acha sobre The Last. E primeiramente eu quero falar sobre o casting de atores, né? Eu tenho o Pascal e tem também... Peraí, peraí, peraí. Fuguei. Depois dá um cortezinho isso aí, não tem problema. Não vou cortar. Não vou cortar assim. Não vou cortar nada. Se não cortar, vai ir assim mesmo, não tem problema. Não vou cortar. A Bela Ranssen, tá? Eu esqueci o nome dela aqui, é o Pedro Pascal, Bela Ranssen. Vamos fazer aí o Joe e a Ellie. Cara, como vocês estão aguardando essa série, eu estou assim muito no hype, porque The Last of Us é um jogo marcante, né? Ele fala muito mais sobre seres humanos do que propriamente sobre zumbis, sobre apocalipse em si. E é uma série que eu acho que tem tudo pra ser bem orquestrada, né? Enfim, porque tem um casting legal, porque é produzida pela HBO, tô certo? Eu não sei, tô por favor. Totalmente HBO. Tem a equipe de criação, se eu não me engano, do documentário, barra série Chernobyl, que é uma coisa maravilhosa, que ganhou vários prêmios alguns anos atrás. Assim, todas as expectativas... Recentemente agora a gente teve no Rotten Tomatoes, o meu inglês é péssimo. Aquele site do Tomate. É, o site do Tomate, uma aprovação de 100% de quem pôde ver aí antecipadamente o episódio ou uma prévia. Ó, mas você tem que estar ciente que primeiramente a emissora manda pros puxar saco dela. Ah, é, com certeza. Um crítico que já dá uma... Mas eu acho que nunca, pelo menos eu não me lembro, assim, recentemente, de ter acontecido isso, 100% de aprovação. É um pontinho fora da curva. É, da crítica eu não me lembro. Eu acho que de público, de vez em quando tem. Adão Negro teve 100% de crítica ao tempo. Não é ruim. Ruim com força. Então a gente não pode levar em consideração tudo que tá na internet. Na verdade, a gente pode levar muita coisa que tá na internet em consideração. Não pode, né? Nem que não tem, nem que tem. Mas enfim, tá. The Last of Us tá aí, é realidade. Primeiramente, qual a expectativa de vocês? Vocês estão acompanhando? Eu, assim, tô muito na expectativa, porque eu amo o jogo. Tô, inclusive, zerando agora, só agora. Agorinha. O segundo jogo, mas tô muito no hype pra essa série. Eu acho que vai ser uma das melhores coisas do ano. Cara, engraçado você puxar o The Last of Us. Eu li uma entrevista de dois produtores, né? Um deles era o diretor do jogo, que eu não vou lembrar o nome do cara. E o outro era o projetor executivo de Chernobyl, que são os dois caras que estão encabeçando o projeto. E eles estavam falando sobre como eles desenvolveram isso pro mundo mais, tipo, mais real. Que no jogo, você, tipo, você toma tiro. Você toma tiro, faz uma matadura e você continua jogando. Curou. Ali na série, como eles têm que humanizar o negócio, você toma um tiro, você fica ferrado. Isso eles dizem que vão desenvolver muito mais, tipo, é menos ação e mais o relacionamento entre o Joel e a Ellie. Eu também gostei muito da maquiagem dos zumbis, aqueles... Mas como é o nome dos zumbis deles, cara? Tem instaladores, corredores, tem o baiacu. Eu vi umas fotos dos instaladores, aquela maquiagem bem... É não, tá bem... Bem bonita, bem... lembra muito os filmes da O Toro. Aquela maquiagem bem trabalhada. Sim, tá bem... Assim, tipo, o Del Toro fez Labirinto do Fauno, por exemplo, né? Labirinto do Fauno. Então, é um belo de um exemplo pra citar aqui, porque é bem isso mesmo, tá bem... Hellboy é dele. Hellboy. Eu gosto de Hellboy. É mais antigo, é dele. Sim, sim, os dois primeiros, né? Não, eu também gosto, é bom. É uma boa adaptação. Você, querido Gabriel, você tá com expectativa? Como que você não tá por fora? Claro, vou dar uma de Glória Pires aqui, não posso opinar. Brincadeira. Eu nunca joguei o jogo, não conheço muito a história, eu conheço um pouco... O que eu conheço de The Last of Us é, assim, o que eu vejo na internet, o pessoal comentando, vejo em vídeos, né? Nunca tive a oportunidade de jogar. Eu tenho um pouquinho de receio, assim, com adaptações de jogos pro audiovisual, pra história, seja sério, filmes, assim. Mas, pelo pouco que eu sei, me interessa, sabe? Não tenho propriedade, não tenho conhecimento. Fiquei sabendo através de vocês, nas nossas conversas diárias aí. Mas, pode ser uma boa adaptação, sim. Eu, provavelmente, vou assistir, tem muita coisa pra assistir, claro. Mas, não é uma coisa que eu tenho muito conhecimento pra falar. O dilema da sociedade moderna, muitas coisas para ver. Muitas séries, muitas séries. Mas, prometo que vou assistir e volto aqui com mais propriedade pra falar sobre isso. Tá vendo? Isso aqui é uma atitude de alguém que sabe das coisas. Porque, pra você, quando você não sabe de uma coisa, você não fala sobre ela. Aprenda com o Gabriel. Não sai falando merda por aí. Nossa, e esse Gabriel... E o Gabriel é maravilhoso, né? Ele só vai falar as coisas que ele realmente tem ali, convicção do que ele entende, o que ele fala. Claro, ele vai comentar sempre, mas vocês vão ver. Vocês vão ver, o cara é demais. Ele é cientista, gente. Ele botou pressão. Ele botou pressão. Ele é cientista, gente. É, é cientista aqui. Duplicou a pressão. Mas, então, o Gabriel trouxe um ponto que eu acho que é o comum, né? De muita gente, que é justamente o receio com adaptações de jogos, né? E eu acho que... Eu não sei se eu tô colocando expectativa demais, e isso pode ser um problema, porque quando você coloca, excede suas expectativas, você se frustra, né? Isso é com tudo na vida. Com uma série, não seria diferente. Então, eu estou com muita expectativa, mas adaptações de jogos são complicadas. Cara, mas é... Ó, é uma coisa que eu li na entrevista dos caras. As adaptações de jogos que a gente teve até agora, não tava envolvido muito a galera que joga. Tipo, é um executivo que vê e fala assim, pô, esse bagulho aqui é popular, esse nome tem público, vou comprar esse aqui e fazer um filme. Ele contrata três, quatro caras lá, um roteirista, fala assim, ó, gente, faz um filme disso aqui. Aí os caras escolhem coisas que, tipo, ah, eu acho que o cara vai gostar de ver essa arma aqui nesse jogo, nesse filme. A arma que tá no jogo ele vai gostar de ver no filme. E não se preocupa muito em desenvolver o personagem como desenvolve no jogo, porque o videogame, cara, ele te dá uma experiência de proximidade que muitas vezes o cinema não consegue, porque ele te coloca na pele daquilo. É mais imersivo, né? É uma versão diferente. Por isso que a gente usa a palavra adaptação. Você adaptar uma coisa de uma mídia pra outra é muito diferente. Você adaptar um livro pra um filme, tipo, o que você lê no livro? Ah, não sei o quê, o personagem pensou em tal coisa, não sei o quê. Quando você joga isso pra uma tela, não dá pra você dizer o cara pensou. Você tem que mostrar, você mostra. Você tem que adaptar aquilo de alguma forma. É a mesma coisa que o videogame. Eu acho que é nisso que as outras erraram. Eles chamaram gente que entendia de cinema, mas que não tinha o mesmo contato com o videogame, com a história ali da pessoa se envolver com os personagens. E nisso a HBO acertou, trazendo o diretor do jogo, trazendo o cara de Chernobyl lá. Os caras, tipo, vão desenvolver o negócio como jogadores, mas também como cineastas. É, mas então, eu acho que... Não, não, mas é a junção, é a junção. Eu acho que é desafio. É uma coisa que vai ter desafios. Igual você citou um dos problemas aí da questão das mortes, né? No jogo, a pessoa morre e volta. Ali, se morreu, não tem como. É. Então, eu acredito que tem vários desafios, mas assim, teve alguma série nesse estilo, ou filme, que teve sucesso de jogo? Vocês lembram, assim? Recentemente eu vi sobre Sonic, tem o do Mario. Cara, o que seria... Mas eu acho que é um sucesso superficial, não é uma coisa aclamada, sabe? O que seria mais fácil a gente comparar seria Resident Evil. Isso. Que é o mais extenso. Que também é sobre zumbi, tem toda a treta lá. Que tem bons jogos, tem jogos ruins e tem filmes horríveis. Séries piores ainda. Essa série é a mais recente. Cara, eu não sei, eu tô com uma expectativa também que vai ser bom pela participação do pessoal que realmente joga o jogo, sabe? Que é diferente você jogar, tipo, você jogar, você conviver com aqueles personagens e adaptar eles. Tipo, os caras tratam com um carinho a mais, né? Perfeito. Então é isso, galera. Cara, no dia 15 a estreia de The Last of Us. É bem provável que adapte somente o primeiro jogo, então não esperem nada do segundo, né? E eu acho que nem vai adaptar inteiro, porque é muita coisa pra ser adaptada em uma temporada, né? Mas enfim, vamos... Eu falei aqui das expectativas. Vamos com as expectativas que vocês acharem que é melhor. Eu vou com as mais altas e eu espero não ter um tombo muito alto. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo até dar errado. Nossa, que frase linda! As coisas normalmente dão certo, até que elas dão errado. É assim que a vida funciona. Muito linda essa frase. Vou tatuar ela no meu peito. Falando sobre dar errado, eu vou puxar o meu assunto aleatório aqui, que tem a ver com coisas que dão errado, basicamente. Eu li esses dias um artigo de uma universidade inglesa lá que falava sobre solidão. Sobre como as pessoas se sentem sozinhas, que a solidão se tornou uma epidemia. Já vinha se tornando uma epidemia há muito tempo. As pessoas se sentem... Quer ver? Vou até ler uma parada aqui. Segundo o estudo do Campanha... Vou ler a versão traduzida aqui, nunca vou entender essa frase. Campanha britânica pelo fim da solidão. 45% dos adultos se sentem ocasionalmente, às vezes ou com frequência sozinhos. Isso na Inglaterra. Aí, em 2019, eles fizeram uma pesquisa com os millennials, que é a nossa geração aqui, nascida lá nos anos 90, ali, tipo, final dos 80, início dos 90, que 22% dos millennials não tem amigos. Que é uma coisa que vem preocupando os caras. E nisso eu estava pensando um pouco sobre isso, que a solidão, ela é uma coisa inerente, meio que ao nosso tempo, né? Com a rede social, a gente tende a se afastar das coisas, mas também é uma coisa que o capitalismo meio que impõe a gente. Não estou dando uma de comuna aqui, tá? Estou falando do modo de vida capitalista, de trabalho excessivo. As pessoas têm dois, três, quatro empregos. Assim. E aí, dificilmente sobra tempo para você fazer alguma coisa, porque quando você não está no trabalho, você está em casa, você tem que fazer comida, você tem que ir para casa, você tem que cuidar do filho, tem que fazer 300 outras coisas e o tempo é limitado, cara. E isso, você vai começando a ficar sozinho. Você vai ficando cada vez mais sozinho. É um problema ainda maior com... Isso, você vai sendo, tipo, o capitalismo meio que vai te isolando. A nossa sociedade vai isolando as pessoas ali e cada vez você vai, tipo, se prendendo mais em um mundinho ali e tendo menos tempo para você. Porque quando você não tem tempo para você, para curtir com seus amigos, para fazer algo que você gosta, você não está vivendo de verdade. Sim. E eu acho que isso até afeta a saúde, né? Principalmente a saúde psicológica, a saúde mental, né? Digamos assim. Sim. E o que eu acho mais engraçado é que eu acho que a proposta inicial... Eu não sei como que foi o início da internet e tal, mas eu acho que uma das propostas da internet, de uma maneira geral, era unir, né? Unir os povos, aproximar as pessoas. E talvez ela esteja afastando as pessoas de uma maneira geral, talvez. Vocês acreditam nisso? Seriam os culpados. Cara, eu acho que nós somos os culpados, né? A gente usa as coisas erradas. Nós mesmo. Mas também tem os algoritmos, né, cara? Tipo, que ele é feito para manter a sua atenção e ele vai te mostrando cada vez mais coisas do que você gosta. Quanto mais você interage com o assunto, mais ele vai te mostrando para o assunto e ele vai te levando mais para o extremo daquele assunto. Ele é uma máquina, ele foi programado para isso. Ele não faz por mal, tipo, ele não é a Skynet tentando dominar a humanidade. Ele foi programado, ele vai aprendendo e vai fazendo isso. Será? Olha o diabinho, olha o diabinho. Mas vai além disso, cara. Porque as pessoas já estavam se sentindo sozinhas antes da internet. Aí quando a internet chegou... Ela escancarou isso. Pô, agora a gente vai se comunicar mais, cara. A gente vai falar mais com os nossos amigos. E não foi isso. E na verdade escancarou, né? Isso afastou. Porque assim, tipo, eu não sei se eu posso estar pensando errado, mas... Eu sinto que ao passo em que evoluímos, tudo se torna um pouco mais complexo, sabe? Então, tipo, por exemplo, com o advento da internet. Então, tipo, problemas que a gente não, talvez... Não é que não sabíamos que existia. A gente sabia, mas a gente não tinha a dimensão disso. Hoje com a internet, que é um ponto muito interessante que o Gabriel trouxe, a gente tem a dimensão disso, né? Então, hoje é muito mais comum em falar, sei lá, sobre, sei lá, TDAH, burnout... É TDAH mesmo? Eu falei isso, certo? É, né? É, é TDAH. E tantas outras doenças, enfim, ligada a tantas coisas da rotina, enfim... Várias coisas que eu, como leigo, não vou saber aprofundar, obviamente. Mas eu acho que, hoje em dia, com o advento da internet, isso se tornou mais fácil de se identificar. E eu não sei, parece que tudo que evolui se torna um pouco mais complexo. Não sei, essa coisa de evolução... Não sei, posso até falar bobagem aqui. Medo de ser confundido com o Bolsominion, cara. É aquela, tava tudo dando certo. Até dá errado, cara. Tô falando. Eu acho que eu entendi o seu ponto. A gente tem consciência agora dos problemas. O acesso à informação e o acesso ao conhecimento fez com que não que a gente criasse os problemas. Só que a gente sabe deles. Exatamente. O Gabriel é muito lúcido, velho. Mas também tem o outro lado disso, cara. Que como a rede social, o algoritmo dela te afunila, ela também te faz não ver problemas. Ela faz você mudar de realidade. Você tá vendo... Esconder alguns deles. É, ela esconde. Ela esconde certos problemas de você porque isso não tá na sua bolha. Você fica vivendo, literalmente, numa realidade paralela. Você perde uma conexão com a realidade. Tipo, a ideia da internet era essa mesmo, que vocês estavam comentando. De aproximar as pessoas, de expandir o conhecimento. Tipo, todo conhecimento é acessível. Mas mesmo assim, cara, a gente tem pessoa que acredita em uma madeira de piroca, sei lá. Terra plana. É, terra plana, tipo, tem o conhecimento, tá ali na palma da mão do cara. Mas o cara, ele quer tanto fazer parte de um grupo, ele tá tão isolado naquilo, que ele acaba não aceitando nada que vem de fora daquele grupo. E isso é uma coisa, tipo, isso é uma culpa da internet. A internet tem culpa nisso. As redes sociais big techs têm uma grande culpa nisso. Sim. Porque os caras querem, tipo, quanto mais tempo a pessoa tá lá vendo anúncio, mais ele tá ganhando. Ela não tá interessada no que a pessoa tá vendo. Se ele tá vendo um vídeo, tipo, sobre por que as partículas da física quântica, tipo, tão decididas desde o início do Big Bang, ou se o cara tá vendo que a Terra é plana e tem uma cascata de arco-íris. Mas a ignorância também não tá ligada ao próprio ser humano, talvez que não queira buscar informação, já que tá de mão beijada pra ele, mesmo que ele seja na bolha dele. Não, mas quando você tá numa bolha, cara, todo mundo pensa igual a você. Tipo, é que nem a gente tá aqui. Pô, o Andrew concorda comigo, o Gabriel concorda comigo. Pô, tô certo, cara. Todo mundo que eu conheço concorda comigo? Não tem como eu tá errado. Não, faz sentido. Pô, desviando o assunto aí. A gente tá falando de solidão, virou rede social. É, mas eu sei que é bom. Essa é a proposta. Aleatoriedade. Falando em internet, cara, eu acho que... Internet e solidão, ó. Eu tô conectando coisas. O bagulho que eu li, falava de um estudo da Organização Mundial. Depois, se eu encontrar de novo essa parada, eu vou colocar o link em algum lugar pra quem quiser ler, porque faz um tempinho já. Eles falavam que as pessoas idosas, entre 20% e 34%, aqui na América Latina, elas se sentem muito, muito solitárias. E é um negócio que explica a aderência das pessoas mais idosas nesses grupos que nem do Bolsonaro. Você pode ver, sempre tem uns idosinhos lá, tipo, uns veinho meio docaço da cabeça, porque enfiaram na cabeça dele que a Manuela Dávida quer passar uma lei que vai legalizar pedofilia na escola e não sei o quê. Porque, tipo, o cara tá acreditando naquilo. E antes disso, cara, eu acho que o cara entra nessa... Não acredito que todo mundo seja um lunático, fascista, qualquer outro adjetivo. O cara acaba entrando nessa... Tô falando de alguns idosos específicos, uma situação específica. O cara tá sozinho. Ele não tem ninguém. O filho não visita ele. Ele não vê o neto. Ele não tem mais amigos. Vários amigos já morreram. Ele tá aposentado. Tipo, ele perdeu a utilidade dele no nosso sistema, no nosso modo de vida. Aí chega alguém e bota ele num grupo e fala assim, ó, isso é importante, cara. Isso é importante pra nós. Nós somos os patriotas. A gente vai mudar o país. Tipo, é uma parada forte que pega os caras que estavam sozinhos. Faz muito sentido isso. Eu nunca tinha relacionado essas duas questões. Eu tinha consciência de que na terceira idade a solidão aumentava e de que as pessoas mais velhas tendiam a se isolar. Mas aí conectar isso com essa pessoa, achar um grupo em que ela não tá ficando isolada e aí ela vai ir por um caminho meio fora da realidade. Eu acho que faz muito sentido, cara. Eu nunca tinha pensado sobre isso. É, porque a gente... Tipo, a gente não quer. Ninguém quer ficar sozinho, cara. A gente quer dividir momentos com os amigos. Sim. Igual o... Cara, como o Barney Stilson diz em How I Met Your Mother, nada de legendário que você fizer vai ser legendário se seus amigos não estiverem lá pra ver. A gente precisa de testemunha, cara. Tem que ter alguém junto. Não, isso é verdade. Mas seres humanos são muito... Ah, velho. Uma dose de solidão é boa. Uma dose de solidão pode ser bom. Não, tem bons momentos pra se ficar sozinho, mas todos os momentos... Sim, é importante, inclusive. Mas assim, em longos períodos eu acho que não, né? Não, cara. Você tem que ter amor, né? Você tem que amar alguém. Tem que ter, né? O ser humano é sociável, né? A gente precisa de... A gente precisa de pessoas, pô. Nós somos seres sociais. Nós somos primatas, cara. O que o pessoal tem a entender é que nós somos animais. Somos primatas. A gente precisa de contato. Bom, chegou a minha vez e eu acho que eu vou trazer aqui um pouco de política brasileira. Ih, rapaz. Olha só que legal. Mas eu quero destacar um ponto. A gente mudou o governo e nós temos novos ministros. A ideia do meu tema aqui é focar nos ministérios, nos ministros. E, cara, pelo menos a gente vai ter uma noção no futuro de como vai ser a gestão, de quem são realmente os ministros, de alguns deles, né? Porque a maioria eu sinceramente não conheço. Mas como é bom ter ministros que você admira e você sabe que representa as pastas que eles vão assumir. Porque a gente passou por um período de quatro anos aí que a gente tinha ministros que eram, acho que a gente pode dizer assim, totalmente o contrário do que eles representavam nas pastas deles. Por mim, eu posso definir que a gente tinha um ministro do meio ambiente que era antiambientalista. A gente tinha ministros da educação que eram anti-educação. E um ministro da... Nem tinha Ministério da Cultura no governo Bolsonaro, né? Era uma secretaria. Isso já diz muita coisa. E esses quatro anos foi o que eu tive uma experiência mais próxima com política, né? Eu comecei a me aproximar da política no governo Temer. Foi ali que eu comecei a me aproximar da política, né? No governo Dilma não era tanto. Então, a experiência que eu tive com política e com ministérios e ministros que representavam as áreas deles foram no governo Temer e no governo Bolsonaro, que no governo Bolsonaro no caso não representava, né? Então agora, de fato, pelo menos no meu caso, aí eu não sei no caso de vocês e vocês estão pensando sobre isso, eu tô esperando coisas boas, cara. Eu destaco. Eu acho que as áreas que a gente mais tem relação, poderíamos dizer assim, é a ciência, política, educação, cultura, meio ambiente, saúde, talvez. Talvez sejam as áreas que a sociedade dê mais destaque. Ministério do Namoro. Tem o Ministério do Namoro também? Ah, tem que ter. O cara falou, o Lula falou na entrevista que todo mundo ia namorar. Vai ter que ter, cara. Ministério do Namoro. Ah, importante. Importante. 38 ministérios. Pra ninguém ficar sozinho e maluco. Importante. Importante. Inclusive, a gente tava falando sobre solidão, né? Mas eu destaco. Ó, eu gosto muito da Marina Silva. O Silvio Almeida, eu espero muita coisa dele também. Quem mais? A ministra da Saúde, que é a presidente da Fiocruz. Então, finalmente, a gente vai ter um ministro da Saúde que conhece ciência, de fato. E tá no Ministério da Saúde, que é muito importante, né? Você conhecer ciência pra estar no Ministério da Saúde. A primeira mulher, se eu não me engano, que vai assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é muito representativo. É muito importante. O Ministério da Educação. O Camilo Santana, eu não conheço muito bem. Sinceramente. Não conheço a trajetória dele. E até acho que, no meu caso, eu escolheria outra pessoa. Mas, pro que a gente tinha no passado, nos últimos anos, cara, eu acho que tá de ótimo tamanho, sabe? Vocês têm alguma coisa pra destacar? Dos ministros? Alguém que vocês não gostou? Alguém que vocês não gostaram? Alguém que vocês destacam? Eu não gostei do Ministro da Defesa, o José Múcio, que... Ah, claro. O cara é um safado, mano. É um babaca. Um baba-ovo de militar. Tipo, não é o que eu queria. Eu queria um cara que ia botar os caras na parede. Assim, irmão... Eu concordo. Você é militar e você tá gostando de golpista? Você tá pensando o quê? Porque é civil, irmão. E dá na cara dele. Pede pra sair, irmão. Tipo, eu tava esperando um negócio assim, sabe? Tipo, pegar leve com quem incita golpista, pra mim... Eu acho que é mais uma questão política, talvez. Cara, é uma questão política de pacificação, cara. Pacificação passou. Passou do ponto, de pacificar. Os caras têm que voltar pro canto deles. Falar assim, meu... Militar e militar é civil, é civil. Democracia é governo civil, cara. Não tem o que os caras ficarem dando palpite. Ah, isso deixa os militares irritados. Não é o papel do militar, né? Não é o papel de militar se envolver com política. É assim, militar não dá ordem pra civil, cara. O civil dá ordem pra militar. Não existe democracia no mundo, democracia séria, em que militar adaptar aqui em política. Dá uma olhada, tipo, o pessoal aqui no Brasil, o maior paga-pau dos Estados Unidos, dá uma olhada lá se tem algum general que tenta adaptar com o que o presidente faz. Não tem, cara. Os caras respeitam a hierarquia da autoridade civil, autoridade eleita e constituída. E aqui no Brasil é bagunça, cara. Desde o fim da ditadura, os caras fazem... Desde o fim da ditadura, desde sempre, né? Que a nossa república começou com golpe militar. Desde sempre, cara. Tá precisando enquadrar esses caras e falar assim, meu, ó, vocês não são governo, cara. Vocês não fazem parte dos três poderes. Vocês são burocracia do Estado, né? Vocês são burocracia do Estado, vocês têm que obedecer o Estado. Vocês não estão aqui pra ter opinião política. É isso que os caras não entenderam, cara. E botar o José Múcio lá, que é um puxar saco dos militares, meu, fiquei chateadíssimo. Eu concordo. Mas os outros ali, tipo a Marina, a Simone Tevich, eu acho bacana. Acho legal ter alguém dessa direita liberal. Eu gosto da direita liberal. Eu acho bacana. É, a direita democrática, né? Eu acho que o Brasil precisa muito, muito, muito de um PT de direita, sabe? Um partido forte, comprometido com a democracia, que seja de direita, cara. A gente precisa muito de um partido forte de direita, que é porque a falta disso deixou a gente no Bolsonaro, cara. Os caras acham que direita é Bolsonaro. O Bolsonaro não é direita. É extrema direita. O cara é um reacionário. Ele não representa nem o movimento conservador, na verdade. Nem o conservador. E tá lá. Tipo, o cara colocaram ele como um ungido de Deus, cara. Isso é um absurdo. Pra mim, vai de dar na cara desses malucos. A real é que, assim, qualquer governo que viesse pós-Bolsonaro não precisava fazer muito, não, que já seria bem melhor, né? Esse é um fato. Um que eu gostei bastante, quando eu vi, né, foi o Silvio Almeida, né? O Silvio é bem. Ele é autor do racismo estrutural, né? Pô, ele tem uma bibliografia fantástica, mano. É, então, tem vários livros, né? Eu acho que dos intelectuais brasileiros em atividade, ele é o maior de produção acadêmica. Ele é muito bom. Ele é um grande autor. Então, foi um nome que eu gostei bastante. Ele foi pra Direitos Humanos, né? Sim. Então, foi um nome que, assim, quando eu vi, eu achei que foi muito assertivo. Confesso que eu não vi a fundo todos, mas essa semana eu acho que... Teve um episódio até, acho que comentei com vocês, que eu acho que a ministra do esporte, Ana Moser, que eu acho que é uma ex-jogadora de vôleibol, eu não conhecia ela, mas eu acho que ela cometeu um equívoco, né? Quando ela falou sobre não investir em esportes eletrônicos. Eu acho que talvez até ela poderia ter tido uma resposta, foi o que eu disse pra vocês, uma resposta mais política, mas ela foi muito enfática. E eu acho que quando você está numa transição de um governo e algo que nunca ocorreu na história, que é essa polarização maluca, né? Insana, né? Pô, a gente está tendo coisas que nunca aconteceram na história do nosso país. E eu acho que você desagradar, né? Cometer equívocos no início, eu acho que não é bacana. Você tem que tentar, sabe, unir o máximo de tribos possível, sabe? E eu acho que ali ela cometeu um equívoco. Nem estou defendendo a causa da galera, assim tanto, defendendo, né? A causa da galera que pratica, né? Os esportes eletrônicos, mas eu só acho que foi realmente o equívoco dela ali comentar que não investiria no esporte, que ela não considera como esporte, na verdade. Então, eu acho que ela foi bem... ...zada, né? Nessa fala dela. Eu acho que o maior equívoco dela foi não considerar como esporte, né? A frase, eu não considero como esporte. É, sim. Porque se a gente pensar que... Acho que esporte eletrônico está sendo cogitado até para Olimpíadas e tudo mais, então eu acho que, sei lá, foi um tiro, assim, que ela deu no próprio pé, mas... É, porque... Acontece, né? Acontece, mas eu acho que ela foi o equívoco dela. Se ela falasse assim, só o seguinte, no meu governo não vai ser... No meu mandato... Não, mandato não, né? É... Bom, no meu ministério, não vai ser prioridade investir em esportes eletrônicos. Eu acho que se ela falasse isso... Pronto. Só? Essa aspas... Aí, a frase dela falar, eu não considero como esportes, eu acho que isso que pegou... É, então. Foi bem mais... Foi bem mais pesado, né? Cara, eu adorei a fala, porque eu adoro ver nerdola, puto. Adoro, adoro quando esse cara fica nervoso. Eu acho que... É, aí... Mas eu acho que... O... A gente não tá falando dos gamers, do chorume que fica no computador, a gente tá falando de uma galera que... Pratica mesmo, entendeu? Mas, ó... Que leva a sério, que é o trabalho das pessoas. A gente tem um problema meio de financiamento aí, porque, tipo, os jogos eletrônicos, eles são empresas bilionárias, cara. Eles não precisam de investimento público. Bilionárias, né? Na verdade, acho que... Saiu uma matéria no Glow Sport que movimentou, assim, na casa do trilhão mesmo. É, mexe muito a grande... Os caras não precisam de investimento público. Eles já têm... Tipo, a indústria dos games tem exoneração fiscal. Tipo, o governo anterior deu não sei quantas exoneração fiscal e os jogos estavam o mesmo preço. Porque os caras não estavam aí. É, mas eu acho que aí a gente tá indo pra um lado de... Do senso comum e não da galera que realmente pratica o esporte. Porque, por exemplo, eu não acho que é todo mundo que tem um... Por exemplo, o cara que, sei lá, em poucos anos de carreira no esporte eletrônico, eu não acho que ele tem um patrocinador master que seja, enfim, é tão forte quanto aqueles que já têm o seu nome feito. Entendeu? É, tipo, eu não tô nem defendendo, mas eu só acho que foi um equívoco. Eu acho que essa questão do investimento, ele também pode estar voltado pra você criar meios e investir dinheiro para que pessoas entrem em competições de esportes. Como um projeto de carreira, talvez. Como se investe em outros esportes, sabe? Não sei se essa questão do investimento tá ligado a isso. Incentivar ou criar... Investir em incentivo e criar condições para que esse mercado se abra. Ou pra quem já é profissional do esportes se manter na provisão e tratar isso como provisão. Mas eu não sei dizer se isso deveria ser prioridade ou não. Acredito que não. Não, prioridade não. Sim, eu só acho que essa fala dela mostra um desconhecimento. Até porque eu vi comentários de jornalistas e pessoas envolvidas com o tema falando que... Um exemplo que, antigamente, o skate não era considerado um esporte. Tem a questão do xadrez também. E aí, a questão do skate, por exemplo. Hoje é um esporte olímpico e que teve uma ampla divulgação com atletas brasileiros. Principalmente na última Unipê do Ganho. É, e uma brasileira dando show no mundo. As coisas mudam. Então, eu acho que ela talvez esteja só um pouquinho desatualizada. É, e eu acho assim, por exemplo, em certas categorias do esporte que talvez recebam mais do que deveriam, por exemplo. Não sei, eu não tenho números. Eu nem peguei números. É até um equívoco da minha parte. Mas, não sei. Não sei. Eu acho que ela só... Ela cometeu o equívoco na fala, sabe? O esporte eletrônico não deve ser uma prioridade no momento. Eu não acho que ele deva ser. A gente tem muitos outros esportes para serem investidos. Mas eu acho que, ao falar o que ela falou, ela pisou ali no próprio pé. Não sei. Eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Eu ia discordar, cara, mas eu esqueci. É, eu adoro quando você discorda. Eu adoro discordar, cara. Muito bom, produtivo. Cara, então, eu não... É difícil falar. Não sei, cara. É difícil porque nem eu entendo. Tipo, eu jogo videogame como entretenimento mesmo, né? É, então, é isso. E ela colocou como entretenimento. Ela colocou o exemplo da Ivete Sangalo. É, eu achei que esse exemplo foi bem feliz também. Não achei que faz sentido. Mas a gente tem, tipo, ó, a indústria de games se vende como cultura. Você recebe imposto de tecnologia. Aí agora entra no esporte. Meu, é um bagulho muito complexo para a gente... Para alguém entender. É o que a gente discutiu também. Eu acho que todo esporte tem a sua... O seu ato de cultura e ato de entretenimento. Porque, por exemplo, eu citei lá no nosso grupo. Ir a um estádio e ver um jogo de futebol é muito mais do que, por exemplo, torcer para o seu time. É uma experiência, pô. É uma experiência. Você entra naquele estádio, você vê toda a torcida se movimentando, fazendo... Tendo seus cantos, enfim. Pô, é sensacional. Você ir numa partida de vôlei, a mesma coisa. De basquete, a mesma coisa. Então, é uma experiência, sabe? Mas eu acho que... Tudo acaba sendo arte, cultura. Tudo está meio que interligado. Mas eu acho que tem um problema do esporte, cara. Porque ele não... Tipo, é perigoso você incentivar crianças a se tornarem um atleta de esportes, para mim. Porque é um negócio que você vai ficar parado muito tempo. É diferente de um esporte físico que vai te trazer um benefício de saúde. Tipo, o videogame, claro, ele pode te ajudar a desenvolver raciocínio lógico, pensamento e tal, essas coisas. Mas ele te mantém sempre parado. Aí você incentivar... Tipo, como uma política de Estado, você incentivar isso, eu acho um pouco perigoso, sabe? Mas os trabalhos que a gente executa, a gente acaba não tendo... Não fazendo exercício. Por exemplo, a gente tem a opção, claro, de se exercitar e tudo mais, mas o nosso trabalho é, por exemplo, ficar sentado. Muita coisa, né? Hoje em dia, os trabalhos... Muitos... É complexo. Fomos a níveis estratosféricos. É, isso aqui eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Sim. Não, não. Mas é assim que é gostoso. Ah, mudando de... A troca de ideias sérias, a gente tem, pela primeira vez, um Ministério dos Povos Originares, cara. Exato, muito bom. Que é um negócio que eu achei... Isso é muito bom. Legal pra caramba. Depois de, o quê? 500 anos matando os caras, roubando a terra deles, finalmente, tipo, o mínimo... É o mínimo. É o mínimo, né? É muito importante. É uma das coisas pra mim que, tipo, é um dos maiores acertos. Tem o babaca do Múcio lá. Sim. Mas esse, tipo, é um negócio que se... Que o cara, tipo, ah, não, isso é da hora. Isso valeu. Valeu o voto. É. Ah, é. Se você não tinha se ligado até agora, a gente tem um lado, tá? É, não tem como. Valeu a pena. Acho que por hoje é isso o nosso episódio. Acho que é isso. É isso, galera. A gente agradece por você ter ouvido todo o nosso papo aqui. Muito fluido, muito solto, muito com debates, trocas de ideias, enfim. Muito enviesado, seu esquerdista. Exatamente. A gente falou sobre entretenimento, a gente falou sobre esporte, a gente falou sobre cultura, a gente falou sobre tudo aqui num episódio que eu espero que não seja tão grande. Mas, enfim, porque o editor, o Carlos, ele vai ter que voltar a ter trabalho. O Carlos vai voltar. Então é isso, galera. A gente espera você no próximo episódio do FocaCast. Lembrando que o Carlos estava lá no acampamento, cara. Eu fui buscar ele. Estava lá no QG, acampado. Não, não fala isso. Não fala isso, não. A gente deixou o cara desempregado. Não, vai ser demissão agora. Desempregado sozinho, ele se perdeu no mundo. Não, mas não. Não, mas o Carlos, ele aprendeu coisas com a gente. Tá louco? Tá maluco falar uma coisa dessa do Carlos? Se ele estiver lá, e eu souber que ele estava lá mesmo, for comprovado, ele está fora da nessa equipe. O pessoal não falou nada porque eu não sei quem é Carlos. O Carlos é o nosso editor. Abraço, gente. Até... Tchau, abraço. Até semana que vem, se ainda existir o Brasil. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Foi um prazer. O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. O programa é distribuído pelo Anchor. Nossa música tema foi composta por Patrick Patrick's e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube. Muito obrigada. E aí Legenda por Sônia Ruberti